Oh meu amor, você fica tão bonitinha Quando bota o dedinho na boquinha Tô amarrado no teu jogo de cintura Não vai ver, você me leva à loucura Tô amarrado no teu jogo de cintura Não vai ver, você me leva à loucura Eu tô ligado, amor, eu tô que tô Me chama que eu vou Eu tô maluco pra te namorar Te quero, vem cá Não vejo a hora de beijar teu corpo inteiro Tô gamado no teu cheiro, a que vontade que me dá Não é quebrado, é tão gostoso, me tonteia Esse amor pegou na veia, tô no ponto pra te amar Oh meu amor, você fica tão bonitinha Quando bota o dedinho na boquinha Oh meu amor, você fica tão bonitinha Quando bota o dedinho na boquinha Tô amarrado no teu jogo de cintura Não vai ver, você me leva à loucura Tô amarrado no teu jogo de cintura Não vai ver, você me leva à loucura Eu tô ligado, amor, eu tô que tô Me chama que eu vou Eu tô maluco pra te namorar Te quero, vem cá Não vejo a hora de beijar teu corpo inteiro Tô gamado no teu cheiro, a que vontade que me dá Não é quebrado, é tão gostoso, me tonteia Esse amor pegou na veia, tô no ponto pra te amar Não é quebrado, é tão gostoso, me tonteia Eu tô machina Não é quebrado, é tão gostoso, me tonteia